Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida, um pinguinho de gente Nessa você sorriu, só pra mostrar a janelinha pra fada do dente Já me deu tanto susto, perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito, se bobear dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é, ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço, o primeiro tom, o primeiro passo Tudo isso começou, o dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta, sem as rodinhas, carro na terra Tudo isso começou, o dia em que você chegou O dia em que você chegou, eu conheci o amor O dia em que você chegou O primeiro choro, o primeiro abraço, o primeiro tom, o primeiro passo Tudo isso começou, o dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta, sem as rodinhas, galo na terra Tudo isso começou, o dia em que você chegou O dia em que você chegou, eu conheci o amor O dia em que você chegou Já me deu tanto susto, perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito, se bobear dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é, ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço, o primeiro tom, o primeiro passo Tudo isso começou, o dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta, sem as rodinhas, galo na terra Tudo isso começou, o dia em que você chegou O dia em que você chegou, eu conheci o amor O dia em que você chegou O dia 8 valeu Eu acho que é que você chegou Eu acho que você chegou